Enquanto ouves as minhas rimas tu ficas calado Rap de rua que tem muito significado Meras palavras rimando com um só sentido Eu fujo delas, mas vir-me assim sou perseguido Como não consigo, faço delas um esquema Faz o feito e mostro música que vale a pena Lírica que é demais sentida nesta batida Não é com duas barras que tens a missão cumprida Nada em palavras, com rimas sem fim Sou mecânico de letras, elas não vivem sem mim Solto-me no rap, com um beat ninguém matura E agora só peço divórcio quando tiver a sepultura Não tens estatura, é aqui que eu sou diferente Cultura que não me trai ao contrário Tem muita gente com palavras e rimas Eu luto com um só sentido Olhar e ver que meu trabalho está a ser reconhecido Não paro de rimar, é isto que eu chamo de tudo Mesmo que fique paralisado ou mesmo surdo e mudo Eu jogo com as palavras escolhendo o nível superior É aqui que desabafo e mostro o meu interior Sou poeta de rua, cantando o fado batio Se rimas é um desejo, eu ando sempre com o cio Isto foi um ardor que precisei de tratamento Melhorei quando o hip-hop me aceitou em casamento Não é com este trabalho que consigo sobreviver Mas juro a Deus, vou praticar esta arte até morrer Rimas eficazes, mente aberta para novas ideias Sei que não caio no fundo, ficarei preso nestas ceias Sou intelectual, a minha escrita deixa-te anora Sou o saco e venho da criatividade sonora Meu talento é eficaz, com rimas vou mais além Eu não quero ser mais um apenas tendo ser alguém Muitos têm inveja para eu seguir este caminho Não posso fazer nada, cada um escolhe o seu destino O meu foi escolhido, lutei prestes, estou em libertar Trabalhei e fiz tudo só para começar a gravar Não quero ser o maior, venho mostrar a minha infrença E tenho 2011 para fazer a diferença Piso nas alturas, eu relato os meus sentimentos O meu rap a louro é como notas de 500 Nesta vida, só tempo seguir o que sempre quis Ligação com a música, continuar e ser feliz Nunca fiques mal, se tivés a realidade verdadeira Mas muitos não percebem que importa, não é carteira Este mundo tem de mudar, já chega de hipocrisia Eu canto e o escrevo, em breve a minha biografia Família e amizade, é tudo o que eu dou valor Não te metas no meu caminho, traço como um traço Armigo, se eva sair, é tremendo a criatividade menor Não tentes mandar, aqui tu levas o fora Com preparação, eu represento a nova escola Aqui trabalha-se como um maio, não tragas a pistola Muitos queriam-me igualar, mas não têm potencial Ou me curto este som de janeiro até ao natal Não quero milagres, só peço uma coisa a Deus Eu olho por mim, e tu olha pelos meus invasos! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti